Oi amorzinho, tudo bem? Vamos falar de batom hoje, vamos falar de batom hoje Já vim com o meu cabelo preso aqui, né? Tão um pouco rebelde aqui pra gelmar Pra poder ver bem aqui as cores dos batons de hoje, que vai ser só batom rico Só batom da dona Natura Brasil, que é linda, maravilhosa, cheirosa, amiga, fofa Da Cintia Multimar, que também enviou, não tudo de uma vez, né? Cada caixinha, ela sempre me manda um batonzinho ou outro E eu vou mostrar aqui os que eu mais gosto, tá? Eu vou mostrar seis batons pra vocês e entre eles eu vou mostrar os que eu mais gosto Que eu mais estou usando no momento, tá bom? Mas já vou falando que são todos batons ótimos É que tem uns que eu estou me identificando mais nesses dias, né? Já deixa o like se você gosta da dona Natura, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e vamos começar esse vídeo Bom, eu vou começar com o quê? Vou começar com esse gloss, vai Esse gloss que eu acho maravilhoso da Natura Una, olha só Esse é o Rouge Cara, esse gloss, ele é muito rico e muito lindo, eles são Muito lindos Eu vou passar ele pra vocês e ver como é que fica Ele é um gloss muito fácil de passar, muito facinho mesmo, ó Tá vendo? Tô com o espelho longe Ele tem um aplicador diferente, tá vendo que tem um negocinho aqui no aplicador, ó? Que é o que facilita na hora de passar Aí eu venho com a ponta e venho contornando aqui Mas olha a cor dele, que cor linda Olha Tá vendo? É muito linda essa cor, muito linda É o Rouge, da Natura Una Aí só vem consertando Ele é um tipo de produto Que você não precisa pegar muito produto Sabe? Dá pra pegar um pouquinho só e ir passando na boca toda Porque ele rende muito Assim Olha como ele é lindo esse batom, gente Ele é muito bonito, muito bonito Ele é um gloss, tá? Ele é um gloss Ele sim, se você, é, por questão de dente, essas coisas Ele pega assim Porque é gloss Não é batom, tá? Mas eu acho ele lindo Eu, ó, que graça Eu amo esse gloss Sério, eu acho ele maravilhoso Maravilhoso E agora vamos para o segundo Depois eu falo de todos eles Qual que eu gosto mais Não, tá, tirei o batom Tirei o Rouge E vamos para esse daqui Que é o... Esse daqui que é um batom da Natura Aquarela Ele é um batom líquido mate Essa cor Deixa eu ver se eu acho É o roxo, tá? Ó Ele é essa corzinha assim Só que esse daqui ele é mate, tá? Você passa ele, ele fica mate Vou passar com vocês também Eu acho ele lindo esse batom Ó Ele é mais um nude, tá vendo? Um pão de boca Olha só Eu amo ele Ele é mais um corzinho de boca Eu gosto dele ver a igreja Gosto muito dele ver a igreja Ó Tá vendo? Ó Essa é a cor real dele Essa daqui Vou passar em tudo Quando a gente passa de começo Ele é um batom aveludado Muito aveludado Muito macio E aí depois ele vai secando, sabe? Essa é a corzinha dele Olha que bonito Não é lindo, gente? Esse roxo Eu acho ele muito bonitinho E combina com qualquer maquiagem Tipo, é um batom nude Que combina com qualquer tipo de make Olha só É muito lindo Eu amo esse boca aqui Da Natura Aquarela, tá? Vou estar deixando aqui embaixo Os preços rolando Muito lindo esse batom É um dos que eu mais gosto Com certeza Agora temos aqui Dois batons Que eu acho essa embalagem Maravilhosa Que é esses dois aqui Da Natura Una também Cara, olha essas embalagens Que coisa mais rica, gente Que coisa mais linda Essas embalagens são Tá vendo? Que coisa linda E aí nós temos aqui A cor violeta Que é uma cor mais escura Olha Vou passar aqui com vocês Rapidinho Ó É muito bonito também Ele Também gosto deles Mas eu confesso Gente, isso que você Se você estiver passando O batom todo errado Me perdoa Porque vamos perguntar tão longe Ó Ele é bem lindo também Esse violeta E eles são cheirosos E eles são cheirosos Sabe? Tem um cheirinho muito gostoso Todos eles dois Olha só É uma linha bem completa Assim de cores Tá? É aquele batom CC Né? Batom CC Labial Ele tem fator 25 Ele também tem Olha É muito rico esse batom Gente É pura riqueza Então esse daqui É o violeta E o outro que nós temos É um vermelho É o rouge também Tá? Ó É o rouge também Vamos lá pra vocês Vê eu acho E ele é bem vermelhão Olha só Eu vou tirar esse violeta aqui E vou passar ele pra vocês Vê como que ele é lindo Também na boca Peraí Vou passar o vermelho agora Que é lindo Lindo, lindo Olha E ele é muito pigmentado Ó Você vê que na primeira passada Já fica maravilhoso Olha só Então eu vou passar em cima já Fica lindo Olha Ele é um batom muito pigmentado Muito pigmentado mesmo Eles são lindos assim Sabe? Chique Eles são um batom chique Amiga Rico, né? Batom rico esse daqui Olha que coisa mais linda Esse rouge também Esse vermelho Não é lindo? Então os dois são maravilhosos São ótimos Cheiroso Maravilhoso Pigmentado Chique Então eu também gosto bastante Desses dois Mas eu confesso pra vocês Eu gosto de deixar ele mais enfeite Do que eu uso Eles ficam mais enfeite Do que eu uso eles Porque eu acho eles muito lindos Cara Mas tem que usar A gente não pode deixar As coisas vencer não Que é pecado Não pode deixar o produto vencer Que é pecado Vamos usar Outro que eu tenho aqui É um da Natura Faces Que eu acho ele lindo demais Esse daqui é o Marsala Olha a cor desse batom Gente Que coisa linda Olha a cor desse batom Cara É o Marsala Vou passar aqui pra vocês Vê quando ele é lindo E esse batom Ele não sai da boca Vocês estão entendendo Ele não sai da boca Tipo Você come Você faz o que quiser Ele não sai E ele nem é tomate Assim Sabe? Ó Quando eu usei ele Eu fiquei de cara Com esse batom Porque ele não saiu Não saiu Eu lembro até hoje Que eu usei ele Num casamento Que eu fui tocar E depois eu comi Bebi O negócio E não saiu Gente Olha só Ele é lindo Lindo Eu amo um batom Dessa cor Assim sabe Mais escurinho Puxado mais Pra um vinho escuro Acho que fica muito bonito A gente fica morena Negra Acho que fica bem lindo E ele é divino Esse batom Olha só Que coisa linda Gente Fora que ele é difícil De sair Ele não sai com facilidade Da boca Isso é maravilhoso Lindo esse Natura Faces De Marsala Muito lindo Eu também gosto dele E agora vamos para O nosso penúltimo Que também é um amorzinho Todos eu gosto Gente Todos aqui que eu gosto Mas eu tenho os meus preferidos Tá? Que depois eu vou mostrar no final Esse daqui É o Você de Lilás É o Você de Lilás Da Natura Faces Também Tá vendo? Ele é um lilás Muito lindo Toda vez que eu coloco ele E vocês perguntam Que batom é esse Olha só Aí tá mais escuro Pra vocês, né? Ele é mais claro Tá? Que isso daí Eu vou passar ele Pra vocês verem Olha ele lindo também Ó Tá meio roxo aí Mas não é não Ele é Lilás mesmo Ó Lindo esse batom Lindo, lindo, lindo Olha que lindo Lindo ele, gente Ele é muito bonitinho Esse batom Eu gosto muito dele Eu até fiz um post Dele esses dias No Instagram Mostrando pra vocês E falando um pouquinho Sobre ele Porque vocês estavam Perguntando muito É que aí pra vocês Tá parecendo roxo Mas ele é mais claro Do que vocês estão vendo Tá? Vocês de Lilás Chama ele E eles são Bem cheirosinhos Sabe? Cheirinho Muito gostoso E por último O carizinho Não só meu Mas como de muitas De vocês aqui É esse batom Boca Esse gloss Boca da Natura Una Que toda vez Vocês perguntam Que gloss é esse Que batom é esse Gente É o boca 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 Na Natura Una Ele também é o meu preferido Gente Você acha que de todos É o que eu mais gosto Mas tem outros Que eu gosto também Olha Ele fica muito Cordinha de boca Mesmo Tá super na moda Gloss, né? Olha Que lindo Fica lindo, gente Ó Toda vez Que eu passo ele E vocês perguntam Aqui no canal Meu Deus Sully Que batom lindo Que batom é esse Amiga É o boca Da Natura Una Ele é grosso Sabe? Ele é um gloss Grosso Olha que lindo Fica muito bonitinho Na boca Delicado Não fica delicado? Eu acho ele Um gloss delicado Uma corzinha Delicadinha E ele é grosso Tá vendo? Vai sair com tanta facilidade Assim Claro que vai sair, né gente? Porque é gloss É líquido Quase líquido Mas ele é grosso Então ele fica mais tempinho Na boca Olha que lindo Esse é o boca Da Natura Una E óbvio que ele É um dos meus preferidos, tá? Então vou falar aqui Quais são os meus preferidos Ele em primeiríssimo lugar Em primeiríssimo lugar É esse gloss boca Que é o que eu mais estou usando Na verdade Eu uso muito ele Pra gravar vídeo Pra fazer foto Pra sair Então ele é o que eu mais estou usando E em segundo lugar O que eu mais estou gostando também É esse daqui também Que eu praticamente gosto dessa corzinha, né? Mas esse daqui é mate Então esse eu gosto muito de usar ele Pra ir pra igreja Eu acho ele lindo Esse nude Pra ir pra igreja Uma coisa mais leve, né? Igual Pra ir pra igreja Eu gosto de fazer uma maquiagem Agora eu tô aqui, ó Tá vendo? Só um fundinho no olho Rímel E eu gosto de passar um batonzinho Assim clarinho Pra ir pra igreja Então ele eu tô usando Bastante Pra esses tipos de eventos Coisinhas mais assim Que eu não gosto tanto De chamar atenção, né? Então eu gosto Tô gostando dele Em segundo lugar E em terceiro lugar O meu Rouge, gente Sério Esses três aqui Acho que são os que eu mais tenho usado ultimamente O Rouge ele já é mais forte Acho que de todos ele é o mais forte Então assim Eu gosto dele quando eu quero sair à noite Pra algum lugar assim E esse é o vídeo, minha vida Vocês gostaram dos batons que eu tenho da Natura? Lembrando, gente Que eu gosto de todos, tá? Eu coloquei aqui uns três preferidos Que é o que eu mais tô usando Mas eu amo todos esses daqui, ó Eu adoro Eu acho eles maravilhosos De uma ótima qualidade Super pigmentados Super bons Com uma durabilidade ótima, tá? Eu gosto de todos Daqueles três lá É o que eu mais tenho usado ultimamente Então é isso, minha vida Deixa o like bem bonito Se você gostou desse vídeo Falando de batons da Natura Se vocês quiserem que eu faça com outras marcas Coloca aqui embaixo também Que eu tenho muito batom, cara Se tem uma coisa que eu tenho muito É batom Então eu coloco aqui embaixo Se vocês querem que eu faça o mesmo vídeo Mas com batons de outras marcas Se inscreve aqui no canal também Pra gente se ver mais vezes E é isso Um beijo no coração Mais um desse mundo Esse coração que é muito cheiroso E a gente se encontra aqui no próximo vídeo A gente se encontra aqui amanhã Seremos novamente aqui Juntas agarradas Nessa fase difícil, né? Pra todos nós Mas estamos aqui, ó Grudadinhas e juntas Tá bom? Te espero Beijão e até lá Tchau 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 Tchau